A sétima e a última crença dessa série de sete crenças que te deixam sem dinheiro é uma das que eu carreguei por muito tempo e a última da que eu me livrei. Ela é extremamente limitante porque coloca um abismo separando você da abundância. Quem nunca quis algo e ia saber o preço pensou, ah, mas isso é muito caro para mim. Então, perceba, você morre de vontade de fazer uma viagem ou é apaixonado por um certo carro, mas está longe de ter o valor para acessar uma dessas coisas, ok? Hoje você não dispõe desse dinheiro, mas quando você fica repetindo que isso ou aquilo é muito caro para você, você repete um mantra, você sabia, né? E fica lançando para a sua realidade que isso ou aquilo é muito caro e que as coisas que você gosta nunca estão ao seu alcance. Isso coloca uma distância enorme entre você e as coisas que você gostaria, como se elas nunca pudessem ser suas de fato. E desse jeito, elas não vão ser mesmo. Quando algo estiver fora das suas possibilidades, reconheça que não é que aquilo seja caro para você. Considere que agora é que não é o momento para você adquirir isso que você quer, mas que adiante vai ser. Percebe a diferença na quebra de afirmação? Até porque nada é caro, cada coisa tem seu valor e assim o seu momento de chegar até você. Então, troca a afirmação, isso é muito caro para mim, porque no melhor momento eu vou comprar, que vai contribuir muito na quebra dessa crença tão limitante e que sempre te distancia de tudo o que você gosta e quer. Bom, eu teria muitas outras crenças para falar aqui, tem muito para a gente falar sobre o assunto dinheiro e prosperidade e nós vamos falar. E se você assistiu todos os vídeos dessa série e se identificou com algumas das crenças que te bloqueiam para a prosperidade, comece já a quebrá-las para abrir espaço para a energia da abundância entrar na sua vida. Ter prosperidade e aceitar se merecedor dela está sem dúvida entre os atributos para se viver com leveza. Obrigado. 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 Obrigado.